Pois é gente, a cada quarenta e cinco minutos há um suicídio, não sei nem se esse dado tá certo, ela vai me corrigir agora. A cada quarenta e cinco minutos há um suicídio no Brasil, provocar o fim da própria vida, a gente está entre as principais causas das mortes entre jovens de quinze a vinte e nove anos. E também de crianças e adolescentes, os dados mundiais indicam que ocorre uma tentativa a cada três segundos e um suicídio a cada quarenta segundos, no total chega-se a um milhão de suicídios no mundo. Vou desaparecer, vou deixar você em paz, eu quero poder dormir e nunca mais acordar, é inútil tentar fazer algo pra mudar, eu só quero me matar. Fiquem atentos pra esses comentários, né? Pode parecer óbvio, mas muitas vezes são ignorados. E pra falar mais sobre esse assunto, o Forrosa 98 recebe hoje, doutora Thaís, Thaís Brandão, ela é psicóloga, Psicóloga, tava vendo aqui o Relis, ele é psicóloga, certificado pelo Conselho Federal para Terapia Online e Presencial, e vem falar com a gente, né, com os ouvintes do programa. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos, ouvintes. Seja bem-vinda, viu amor? Muito obrigada. Inclusive eu quero agradecer até a Fernandinha Araújo, né, nossa colega de trabalho, quando eu coloquei no grupo hoje, ela foi em fato, ele disse, traga essa e essa é a boa. A Fernandinha é ótima, ela. Adorei participar do programa dela. Eu também amo, Fernandinha. Saudade de você, viu gata? Mulher, me conte aí, né, hoje é dia 10 de setembro, o mundo, né, vive aí o dia mundial de combate ao suicídio. Depressão é um fator de suicídio? É, hoje a gente vê que a depressão, ela tá, é, como, assim, na fase central, digamos assim, né, de ocorrência de suicídio. A gente tem essa data como 10 de setembro, é, instituída desde 2003, e essa data, ela é feita justamente pra mídia, pra imprensa, cada vez mais falar sobre esse assunto, e ele deixar de ser um tabu. Mas o que eu gostaria de falar pro ouvinte, né, é, deixar bem claro é que a gente quer falar muito mais pras pessoas que não estão em casos depressivos, e pras pessoas que não estão, né, passando, entre aspas, por um problema, ou por algum sofrimento, né, psicológico. Porque, é, a gente tá cada vez mais pedindo pras pessoas conversarem mais sobre esse assunto, né, se abrirem mais, só que o que a gente percebe é quanto mais a gente conversa, né, quanto mais a gente se abre, se a gente não tiver um ambiente preparado pra isso, quem tá ouvindo pode chegar e falar, ah, é frescura. Esse ambiente que a doutora tá falando é ambiente familiar, é de amigos, escola, trabalho. É porque às vezes, às vezes a pessoa chega e faz, ah, eu tô tão mal, eu tô, eu não aguento mais ver isso, a gente leva na brincadeira, não, ah, até porque é uma reclamação tão comum nos dias de hoje, tem, sempre tem alguém reclamando que o trabalho não tá legal, inclusive, ah, sempre alguém tá reclamando, ah, eu tô com um problema financeiro. Quais são os primeiros sinais pra ser detectados que a pessoa está com depressão, doutora? Irritabilidade, né, a gente acha que a depressão... Eu tô irritada não, viu, Vinícius? Relaxa aí. A gente acha que depressão só tem a questão da tristeza profunda, né, da tristeza, da melancolia, mas não é isso, né, não é só isso, são vários sinais e sintomas, irritabilidade, insônia, ou então você querer dormir muito, você querer comer muito, ou então você não querer comer nada, é muito voltado pros extremos, né, aquela coisa de você não ter mais um sentido pra sua vida, você não sentir mais prazer em fazer atividades que você fazia antes. Então, por exemplo, muitas perguntas, né, que a gente recebe, a principal delas é, como é que eu faço pra diferenciar uma depressão de um estado de tristeza profundo? Quando você passa por um ente querido que morreu, ou uma notícia muito trágica, ou alguma coisa na sua vida, você fica triste, você fica muito abatido, mas você não deixa de fazer todas as coisas por causa disso. A sua rotina, ela não paralisa completamente por causa disso, ela continua, né, por mais que você inicialmente não consiga fazer com o mesmo desempenho, mas você vai fazendo depois, né, vai fazendo, vai fazendo até se normalizar. No caso da depressão, não, né, você fica impossibilitado de fato fazer as coisas com aquele prazer, com aquela vontade, né, com aquele amor que você fazia antes. Muito bem, assim, hoje, como eu falei que o mundo vive, não se fala outra coisa nas redes sociais, inclusive, outra coisa que tá bastante falando também é sobre o falso diagnóstico da depressão. Como seria esse falso diagnóstico? É porque, assim, a depressão, ela, pra você ser diagnosticado, é um fator que não necessita necessariamente apenas de sinais e sintomas, mas também da interpretação do profissional. Então, cabe ao profissional que tá diagnosticando, seja o psiquiatra ou o psicólogo, também ter uma leitura desses sinais e sintomas. Então, isso dá brecha pra alguns diagnósticos que são feitos de forma errada. Agora, o que que eu queria trazer, né, pra cá, uma reflexão muito bacana, que seria o quê? Quando a gente tá numa sala de aula, vamos pensar na escola, você comentou a questão da escola, né? Vamos pensar numa sala de aula, a gente tem 30 alunos dentro de uma sala de aula e um aluno tira uma nota muito baixa. A gente pensa o quê? Esse aluno não estudou, né, o suficiente, esse aluno não se desempenhou o suficiente. Mas se nessa sala de aula com 30 alunos, 20 alunos tiram nota baixa, tem algo errado, ou com a escola, ou com a professora, ou com a didática que tá sendo ensinada. Então, o que que tá acontecendo agora? A gente tá vendo que cada vez mais tá tendo incidências, né, de doenças psicológicas, né, de transtornos de humor, a depressão, a questão do suicídio. Mas o que a gente quer tratar é da questão do como nós estamos vivendo, né, que qualidade de vida nós estamos tendo, que a nossa sociedade tá cada vez mais deixando emergir isso. Então, muitos historiadores falam da questão do mundo VUCA. A gente vive hoje um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, VUCA em inglês. E o que que significa? Que as coisas mudam muito rápido, né, a gente tá cada vez mais mudando muito rápido, né, cada vez mais estamos, a gente tá ficando mais ansioso cada vez mais, né, e a ansiedade, ela também é uma porta de entrada pra depressão e pro suicídio. E a gente tá vivendo um mundo individualista. Antes, pra você falar comigo, na minha casa, você ligava pra minha casa, minha mãe atendia, passava o telefone pro irmão, passava pra mim. Hoje em dia não, você tem o seu celular, você tem o seu telefone, você tem o seu computador, você tem tudo o seu, o seu fone de ouvido. Então a gente tá cada vez mais se isolando, tá cada vez mais ficando individualista. E a gente tá perdendo a habilidade de ter empatia, de se socializar com os outros, né. Há algum tempo atrás, com o surgimento da internet, eu era a pessoa que era mais contra. Por quê? Porque eu gosto de ver a vida, eu gosto de tá, eu gosto tete a tete, eu gosto de tá nas calçadas, eu gosto... Contato, né. Eu gosto, há algum tempo atrás, ela tá no programa que foi na minha estrada noventa e oito, eu disse, ah, essa internet, não vou usar isso nunca. E hoje, eu não consigo passar um minuto sem o meu telefone na mão. É, alguns pesquisadores falam, alguns cientistas, que isso é o nosso sistema dopaminésico, que é o quê? É uma dependência química que a gente começa a ter por causa da rede social. A gente não consegue ficar desconectado, a gente precisa ficar conectado o tempo inteiro. Então é uma dependência hormonal mesmo, que vai ocasionando, né. Doutora, transtorno de ansiedade, bullying, homofobia, muitas vezes, essas são assim, são gatilhos pra poder chegar numa depressão e talvez até num suicídio. Isso. Como as pessoas que estão ao redor dessa pessoa que tá sofrendo com isso, né, a síndrome do pânico, podem agir, podem atuar com essa pessoa? Duas palavras resumem tudo, relações profundas. A gente vive cada vez mais tendo relações superficiais com as pessoas à nossa volta, né. A gente pergunta, e aí, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tranquilo. E pronto, e aí você já começa a conversar sobre a tendência, né, o que tá agora no momento. E você vai conversando sobre outras coisas. A gente não conversa muito sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos. A gente não conversa sobre a gente. A gente sempre conversa, né, na maior parte das vezes, sobre coisas e acontecimentos externos. Então, quanto mais, se deixar, eu falo bastante. Não, fica à vontade, fica à vontade. Quanto mais conversas profundas, quanto mais relações profundas você tiver com seus amigos, com as pessoas à sua volta, né, mais com filhos, melhor isso é, né. Mais saudável é esse ambiente, mais acolhido é esse ambiente, pra que a pessoa possa, de fato, se abrir e falar, olha, tem alguma coisa errada comigo, eu não tô me sentindo bem, enfim. E isso ser um... A doutora, você tem duas palavras. E quando o gatilho, eu tenho duas palavras também, quando o gatilho for homofobia. Pra você que tá ouvindo o programa, você que se identifica com a pauta, eu tenho duas palavras diferentes das suas, viu, doutora? É vá se lascar. Ó, são 5 horas e 25 minutos. Você que tem alguma dúvida, você que... Sempre a gente acha, será que eu tô depressiva? Mas não é só pessoas depressivas que procuram um psicólogo. Se você tiver com alguma questão aí, que tá atormentando o seu juízo, alguma questão financeira, enfim, qualquer questão que for, você vai mandar agora pro nosso WhatsApp, 981419898. Manda sua questão ou pro nosso canal do YouTube, estamos ao vivo lá no YouTube da 98, youtube.com.br 98FM Natal. Doutora, após a lama, eu fui dar uma estudada, que após a lama, Brumadinho registrou uma alta significativa no suicídio e prescrição de remédios. Foi a situação que a cidade passou, inclusive, mas no caso de mulheres, viu? É, essas doenças, né, a depressão, transtornos de humor, transtornos psicológicos, tem uma incidência maior em mulheres do que em homens, né? Ou mulheres, amigas. É, tem uma forma mais, de forma geral. Mas nesse caso, né, de Brumadinho, eu nem sabia desse dado, mas provavelmente é porque é um acontecimento com impacto muito alto, né, psicológico. E também, assim, na... Você perde pessoas da família, você perde também bens, né, você tem que... E na fábrica tem muito homem também, né, na verdade, é, e o que acontece? Esses homens perderam a vida e as mulheres, né, ficaram viúvas, também podem influenciar bastante. Tem pergunta do ouvinte, Vinícius? Já chegando aqui, muitas perguntas. Meu filho tem TDAH e sofre bullying. Como prevenir? É, o bullying, gente... O que seria o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, no caso, provavelmente ele é uma pessoa que ele é muito agitado, né, que ele fica um pouco impaciente, ele tem dificuldade de se concentrar na sala de aula. Mas a questão do bullying é... A questão do bullying é o seguinte, a gente tem uma interpretação, muitas vezes, errada sobre o que é o bullying. A gente acredita que bullying é violência, ponto final, né? A viola... Quando você agride uma pessoa, você tá fazendo uma agressão física, né? Quando você agride uma pessoa verbalmente, você tá fazendo uma agressão verbal. Mas o bullying, ele é uma relação de poder, né? Então, essa relação de poder, ela também, né, acontece em Gaslighting, que é relacionamentos abusivos, né, psicologicamente abusivo. Ela é sempre estabelecida quando, de um lado, existe uma pessoa que está querendo dominar e, do outro lado, está querendo, né, uma pessoa ser... Não ser, né, mas de uma pessoa que está, de alguma forma, sendo dominada. Então, qual a nossa recomendação? A gente não tem como nunca controlar as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente tem como nos controlarmos, né, nos defendermos. Então, a minha dica, nesse caso, é... Crie um ambiente saudável pro seu filho, né? Ele deve estar fazendo terapia, provavelmente. Isso é muito bom, porque isso vai fazer com que ele consiga identificar que aquela atitude do outro fala sobre o outro, não fala sobre ele. Aquele colega que está fazendo um bullying, por exemplo, uma prática de bullying, fala sobre, e aquele colega não fala sobre ele. Mas, nesse caso, existe a intervenção da escola, e precisa-se existir a intervenção da escola. A escola não pode ser omissa em relação a isso. Então, se o seu filho está sofrendo bullying na escola, principalmente porque ele tem um transtorno, né, psicológico, a escola tem que ser acionada e ela deve, e é direito dele, obrigação da escola, intervir em relação a isso. Na verdade, a palavra omissão é uma palavra que tem que ser muito usada no dia de hoje. Omissão da família, omissão dos governantes. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde alerta, doutora, sobre a necessidade que nossos governantes mundiais estabelecerem estratégias nacionais, instituindo medidas preventivas e orientações claras para auxiliar a população a lidar com o tema. Ou seja, políticas públicas direcionadas para as pessoas saberem entender como é que funciona. Existe uma central de atendimento para as pessoas que possivelmente estejam passando por essa situação. Existe, é. O 188. O 188. Mas a senhora acha que é suficiente esse 188? Não, não é. Porque nesse caso isso é uma medida emergencial, né? A pessoa que vai fazer uma ligação, ela já vai estar provavelmente em último caso, né? O que que acontece? A gente muitas vezes acaba querendo tapar o sol com a peneira, querendo tratar algo de uma forma emergencial, mas não tratar a causa. É que nem um casal que chega num setting terapêutico, né? Para fazer a terapia, quando já está querendo se separar. Então procure um advogado, não procure um psicólogo, né? A gente tem que procurar os profissionais e acabar também fazendo medidas de saúde, né? De políticas de saúde, não só para você querer resolver o problema emergencial. Isso. Então no caso de uma pessoa que vai fazer uma ligação dessa, é óbvio que é muito bom, gente. Eu não estou dizendo que essa medida... É importante, né? É muito importante. Mínima. Mas, exatamente, mais casos de doenças psicológicas, a pessoa que está em sofrimento, ela provavelmente é a última a procurar. Os relatos que a gente tem de pessoas, principalmente em depressão, são as pessoas à volta que a observam, não ela. Não é algo que ela toma a iniciativa de ir lá ajudar. São as pessoas à volta. O Whindersson Nunes deu uma entrevista, agora há pouco, falando sobre isso. Ele disse que ele não se percebeu. Foi a esposa dele, os amigos, o empresário, né? As pessoas do trabalho dele foi que percebeu que algo estava errado. E ele foi, não, realmente algo está errado. Mas, geralmente, não somos nós que percebemos, né? A pessoa. Agora, isso que você falou da omissão me lembrou uma coisa. Muitas vezes, existem vários fatores, né? Que estão sendo omitidos, mas a gente também nos omite em fazer o básico. O básico precisa ser feito. Como assim, Thais? Não estou entendendo. Vamos lá. Vamos dizer que você foi diagnosticado com depressão, você foi no psiquiatra, você está, né? Sobre tratamento medicamentoso e você está fazendo terapia. Mas faça o básico. Se alimente bem, faça atividade física, né? Viva, né? Tira um tempinho para viver, se afastar um pouquinho das redes sociais. Inclusive, essa foi uma determinação também do Whindersson. E hoje, várias celebridades do país, vários artistas, vários cantores, excluíram suas contas nas redes, aliás, como é que chama? Arquivaram ou não? Não excluíram. Desativaram. Desativaram as suas redes sociais hoje, justamente para isso, para mostrar o quanto a internet tem contribuído para o aumento desses dados. Exatamente, isso. Ô, professor, olha. É a professora. Está ensinando, né? Tem mais início. Tem mais uma pergunta. Você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Thaisy Brandão. Ela é psicóloga, veio aqui nos ajudar a esclarecer e a comentar alguns pontos aí, que hoje é o dia mundial de combate ao suicídio. E depressão é uma das maiores causas desse mal. Diga aí, Vinícius. Quero saber o que é esquizioafetivo. Aliás, perdão. Esquizoafetivo é um tipo de depressão? Existe tratamento? Eu não sei desse termo. De fato, assim, a gente conhece a esquizofrenia, que é um transtorno também psicológico, né? Mas o esquizioafetivo, não. Às vezes as pessoas fazem umas perguntas que eles estão mais na frente do que... Não é isso, né? É, bom, já estou sabendo. Mas também essa é a variedade de profissionais que procuram, né? Gente, uma coisa que eu falo muito também é em relação a... Muitas vezes a gente fica querendo... Ah, vamos diagnosticar aqui. Vamos rotular as pessoas. O que eu estou? Qual é a doença que eu estou? Mas é como eu repito, né? A gente tem que começar a fazer o básico. Quando a gente fala, por exemplo, de depressão, né? De doenças, de transtorno de humor, de doenças, né? Que levam até o suicídio, que não é só depressão, né? Tem a bipolaridade também, tem outros transtornos. A gente fala de que não é um fator unilateral que ocasiona isso, né? É a questão também biológica, né? Genética, é a questão psicológica, a questão ambiental. Então, o que eu posso fazer, né? Pra que a minha parte do processo, ela seja feita, entende? Existe uma parte que a ciência pode fazer. Existe uma parte até que se você acredita na espiritualidade, na fé, você tem, né? Sua fé, que isso pode também fazer, se isso tem um significado pra você. Mas existe a parte que você pode fazer e somente você pode fazer, né? Então isso é muito importante a gente fazer.